Hoje eu vou falar um pouco sobre o desastre que está acontecendo em Maceió, no estado do Alagoas. Fala Mães da Engenharia, com certeza se você está ligado nos noticiários e na internet, já deve ter ouvido falar sobre o que está acontecendo em Maceió. Muita gente tem falado sobre o assunto, mas é um pouco difícil entender tanto o impacto que isso pode causar, como também o que realmente está acontecendo. Mas antes de falarmos sobre o assunto, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Então vamos lá. Para entender o que está acontecendo, precisamos entender as coisas desde o princípio. Em 1943, um estudo geológico e de prospecção foi feito na região de Alagoas para encontrar petróleo. Só que a uma profundidade superior a 850 metros, foi encontrado outro item que poderia ser valioso também, a sal gema. Só que mesmo sabendo da existência dessa jazida por lá, foi só na década de 1970 que, por um decreto presidencial, liberou-se o início da extração dessa sal gema. Na época, a empresa que iniciou sua extração foi a Sal Gema Indústrias Químicas SA. Mas o que é essa tal de sal gema? Esse mineral é composto principalmente de cloreto de sódio com concentrações de cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Ela também é conhecida como sal fóssil. De uma maneira bem simples de explicar, se evaporarmos a água do mar, teremos o sal, que através de precipitações desses sais, vamos formando um mineral chamado de alite. Agora imagina esse alite sendo depositado em camadas e camadas ao longo de milhões de anos em antigas bacias marinhas. Ao longo do tempo, essas camadas se tornarão um material bem compactado devido às altas pressões. E, eventualmente, ela se tornará o que chamamos de sal gema. É importante ressaltar que essa sal gema é formada ao longo de milhões de anos e ela pode ser encontrada tanto na superfície da terra como em camadas mais profundas, dependendo da região. Só que pra que queremos extrair essa sal gema? Esse material é bastante utilizado na fabricação de cloro, soda cáustica, ácido clorídrico e até bicarbonato de sódio. O PVC que usamos em tubos e conexões na parte hidráulica em nossas casas, também usa a sal gema como matéria prima. Só que não é só isso, pois podemos utilizá-lo também na indústria farmacêutica e na higiene pessoal, como na fabricação de sabão, detergente e até pasta de dente. Outras indústrias, como a de papel e celulose e indústria do vidro, também utilizam a sal gema como matéria prima em alguns de seus processos. Tá, mas o que essa sal gema tem a ver com o que está acontecendo em Maceió? Para entender a ligação entre a sal gema e o colapso do solo em Maceió, precisamos entender como esse material é extraído. Eu disse que lá na década de 1970, a empresa Salgema Indústrias Químicas S.A. começou as atividades em solo alagoano para produzir dicloroetano. Essa empresa acabou mudando sua administração e em 1995 ela mudou seu nome para Triquen. Lá em 2002, a Triquen se fundiu com outras empresas do setor, formando o que conhecemos hoje como Braskem. Quando a Braskem completou 10 anos, ela inaugurou uma fábrica de PVC em Marechal Deodoro, que é uma cidade vizinha a Maceió e isso acelerou os processos de extração e incentivo econômico na região. Bem, para extrair a sal gema, existem duas maneiras. Se as camadas são mais superficiais, com uma área grande, ela é lavrada com extração direta, já que é mais fácil sua extração. Agora se ela se encontra em profundidades maiores, a sua extração é por um método que chamamos de lavra por dissolução. Precisamos entender que a sal gema, assim como o nosso sal de cozinha, pode ser dissolvido em água, então se jogarmos água na sal gema, ela irá se dissolver. Como a sal gema na região de Maceió, estava em profundidades grandes, superiores a 850 metros, o método de dissolução foi o escolhido e ele é usado até hoje. Para fazer essa dissolução, basicamente fazemos um poço de controle, que são escavados até chegar na jazida de sal gema. E uma vez na jazida, bombeia-se água para dentro desse poço sob alta pressão. Uma vez que a água atinge a sal gema, ela dissolve na água. Só que uma vez essa água lá embaixo não tem para onde ir, ela simplesmente retorna pelo poço de controle. Ou seja, se bombeia água em um poço, a água dissolve a sal gema em uma salmoura e uma vez que o poço está totalmente preenchido, ela começa a transbordar essa salmoura pelo poço de controle. Ela então é coletada e levada para uma usina de beneficiamento para tratamento e refino do material, como na produção de dicloroetano, que é uma matéria prima usada na produção de PVC. Bem, a questão toda é que esse processo gera um problema, aliás, um grande problema se não for tratado de maneira correta. Quando se extrai toda a jazida de sal gema no final, nós temos simplesmente um grande vazio preenchido com água. Isso mesmo, a camada de sal gema é retirada e no lugar sobra apenas a água que foi utilizada. E essa água ainda pode infiltrar no terreno, deixando um vazio. Esse vazio pode causar instabilidade no solo na região onde a sal gema foi extraída. Isso porque o solo perde a sua capacidade de suporte. Para ocupar o vazio deixado e não deixar que o solo se torne instável, é necessário preencher a jazida de sal gema com outro material de suporte, como a areia, por exemplo. Só que esse processo não é rápido e é feito ao longo de anos. O grande problema aqui é quando as camadas do subsolo perdem sua capacidade de suporte e simplesmente desmoronam dentro do vazio formado pela jazida. E é exatamente isso que está acontecendo em Maceió. Como temos um grande vazio lá nas camadas do subsolo devido a extração de sal gema, as camadas que estão acima desse vazio estão desmoronando e colapsando. Isso faz com que ocorram abalos sísmicos e eventualmente o solo da superfície comece a ceder e desmoronar também. Só que no processo de extração não é feito apenas um poço, mas sim vários em locais estratégicos. O problema é que quando as jazidas de extração desses poços se encontram, você simplesmente liga um problema a outro, interligando os poços com uma grande caverna debaixo do solo. Só que além disso existe outro problema, existe uma análise de solo que define a resistência de camadas superiores à jazida para definir se ela possui resistência suficiente para aguentar a carga de solo acima dela, as casas e a cidade toda sobre ela. Só que uma vez que temos desmoronamentos acontecendo no subsolo, os abalos sísmicos podem gerar tensões no solo tornando ele instável e consequentemente ele desmorone de uma vez. Você que já fez uma obra com um batistaca, ou já morou ao lado de uma obra que utilizou esse equipamento, sabe que o simples abalo que aquele equipamento causa no terreno com a vibração já pode causar trincas e rachaduras nas casas. Agora imagina uma camada de solo inteira, milhões e milhões de metros cúbicos de solo caindo dentro de uma jazida e produzindo um grande impacto nesse vazio. É como se acontecesse um terremoto que abalaria toda a região e que poderia causar um efeito cascata em outras camadas de jazidas em poços próximos. E esse é outro problema de Maceió, o solo está desmoronando dentro do vazio deixado pela extração de salgema, causando abalos sísmicos que está acarretando em desmoronamentos e o afundamento de parte da cidade. Mas existe o que fazer? Bem, se o local do poço de extração ainda puder ser acessado para que o vazio do solo seja preenchido, o ideal é que esse preenchimento seja feito, e pelo que eu pude verificar, ele até está sendo feito. Agora, se em algum momento houve um desmoronamento que impeça o preenchimento desse vazio como um todo, e foi possível preencher apenas parte do vazio, aí é só aguardar que a mãe natureza vai tomar seu lugar e preencher esse vazio com solo em um grande abalo sísmico e desmoronamento de solo. A empresa chegou a tomar medidas de controle e mitigação desse problema, instalando piezômetros, inclinômetros e até sismógrafos para monitorar qualquer abalo sísmico na região. Só que controlar esse vazio deixado no subsolo em um lugar que não se tem acesso a centenas e centenas de metros da superfície é um trabalho extremamente complexo e difícil. Em um determinado momento, é quase certo dizer que o solo vai desmoronar, mas dizer o quando isso vai acontecer é que se torna uma incerteza. Infelizmente, estamos vendo o surgimento de uma cratera na superfície e o preenchimento do vazio deixado no subsolo de Maceió. Agora eu quero saber da sua opinião. O que você acha que vai acontecer nessa região? Quais impactos que você acha que pode acontecer? Alguns dizem que será o maior impacto ambiental do mundo. Você acha que será isso mesmo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês podem gostar também e que vai te ajudar a aumentar seu conhecimento. Se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se puder, considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.